Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e o vídeo de hoje é bem rapidinho, é só pra contar pra vocês que o meu perfume estragou. No caso, o perfume que estragou foi o Imari Fantasy da Avon. É um perfume que eu gostava muito, gente, eu usei esse perfume muito, assim, teve uma época que eu só queria usar ele. Como vocês estão vendo aí, ele tá bem usadinho. É um perfume que me rendia muitos elogios, a ponto de, igual, por exemplo, na época eu convivia muito com uma amiga e ela não elogiava os meus perfumes. E toda vez que eu usava este perfume, ela sempre elogiava, até que um dia ela não resistiu e me perguntou que perfume era aquele que eu usava que ela amava o cheiro. Eu, pra fazer graça, falei assim, nossa amiga, é um perfume caríssimo, caríssimo. Eu vou trazer uma amostrinha pra você. A amostrinha essa que eu havia comprado pra experimentar e eu me apaixonei, gente, assim, não foi borrifada, né, mas foi a primeira vez que eu usei ele, que eu experimentei. Eu me apaixonei por esse perfume, tanto é que a amostrinha virou frasco e eu fiquei literalmente apaixonada por esse perfume, assim, por um bom tempo. Na época eu ainda não tinha tantos perfumes, mas eu já tinha mais de uns 15, sabe? Eu ainda não tinha canal... Ixi, gente, já tem... Acho que isso foi em 2018, por aí. Então, assim, era bem mais fácil pra mim ficar usando o mesmo perfume por vários dias e esse daí foi dessa maneira. Eu me sentia tão bem, era um perfume, assim, tão maravilhoso, principalmente porque ele vai na vibe do La Vie est Belle, não é igual, mas ele vai na vibe e na época tava muito em alta, sabe? Foi 2017 ou foi 2018? Foi uma coisa assim, gente. Mas não foi nem bem antes disso, nem bem depois disso. Então, assim, acho que foi até com esse perfume aí que eu saturei, sabe, de La Vie est Belle, porque eu usava esse perfume, ele me lembrava o La Vie est Belle. Outras pessoas que se aproximavam de mim, várias, várias, estavam usando algum ou La Vie est Belle ou algum contratipo. Então, assim, eu dei uma saturada do La Vie est Belle na época, então eu larguei ele de mão, gente. Eu já tava esquecendo de contar o desfecho pra vocês da amostrinha que eu levei pra minha amiga, né? Então, assim, eu falei pra ela, né, ó, eu vou trazer a amostrinha pra você desse perfume extremamente caro, né? Ela já imaginou que fosse um perfume importado e tudo mais. Então, quando foi na próxima vez que a gente se encontrou, eu levei, né, eu já, na hora que, no dia que ela elogiou, que eu falei que levaria a amostrinha pra ela, eu já coloquei a amostrinha dentro da bolsa, que eu fiquei, assim, super ansiosa pra que ela conhecesse esse perfume na pele dela, né, e soubesse qual que de fato era o perfume. Na hora que eu entreguei a amostrinha pra ela, ela falou assim, você tá brincando, né, que esse perfume é da Avon? Falei, não, amiga, é da Avon. Ela falou, nossa, eu nunca imaginei que a Avon tinha um perfume bom desse jeito. E eu falei pra ela, nossa, você tá por fora. Aí ela ficou, assim, chocada, né, e, gente, ela se apaixonou, o perfume também deu super certo na pele dela. Tanto é que a primeira coisa que ela fez já foi encomendar o perfume. Se eu não me engano, ela usou, foi dois ou foi três frascos desse perfume, uma coisa assim. Nossa, assim, é uma amiga muito querida, a gente é amiga até hoje, apesar de que a gente já não tá mais tão próxima, porque, né, questão da vida, de distância e tudo mais. Mas, assim, sempre que ela quer dicas sobre algum perfume, alguma coisa, ela entra em contato comigo e fala, amiga, eu tô de olho em perfume tal, o que você acha? O perfume é bom e tal? Porque todo perfume que você fala que é bom, eu gosto. É desse jeito, tem um carinho muito grande por essa amiga. Mas, enfim, gente, continuando aqui na história, né, de como que aconteceu pra esse perfume oxidar, né, pra ele estragar. Deixei ele cerca de um ano e tanto, quase dois anos, por aí, gente, sem usar, porque eu realmente tinha enjoado. E aí, eu voltei a usar ele em 2020. Usei, mas ainda tava meio saturado do La Vie est Belle. Até então, ele estava ótimo. Quando foi ano passado, eu guardei ele pra depois fazer um vídeo pra vocês e havia esquecido. E aí, hoje eu me lembrei, então eu falei, nossa, eu vou falar a respeito desse perfume. Então, gente, depois de muito tempo, né, que a última vez que eu tinha usado ele tinha sido em 2020. Aí, quando foi em 2022, eu resolvi borrifar ele pra testar o perfume e tal, até porque eu tinha voltado, assim, eu tinha me reapaixonado, na verdade, pelo La Vie est Belle. Então, quando eu experimentei esse perfume, eu fiquei chocada. Falei, não, eu não estou acreditando que esse perfume estragou. Veio um cheiro metálico tão forte, tão intenso. Gente, vocês não têm noção do tanto que esse perfume ficou intenso, mais intenso. Mas o problema não foi essa questão da intensidade, porque é normal dos perfumes se concentrarem um pouco mais, né, depois de alguns anos. Mas era um intenso, do próprio cheiro dele, extremamente intenso, mas com algo metálico muito, muito horrível. Sabe, assim, uma nota muito aguda, uma coisa muito aguda. Eu vi que não era mais ele. E aí, dali a pouco, assim, ele dava uma evoluída de segundos, gente. Já ficava aquele trem, assim, avinagrado. Então, ele ficou essa mistura do próprio cheiro dele, assim, muito mais forte, com algo metálico e com uma parte que lembra vinagre, sabe? Chega, ardeu o nariz, gente. Aquele ardido, sabe? Aquele azedo que lembra... É como se tivesse pego o perfume Marie Fantasy, colocasse alguma coisa ali com cheiro metálico e, achando pouco, ainda colocasse ali vinagre. Vinagre puro mesmo, gente. Então, vocês pensam, eu tô com uma dor de cabeça tão forte, tão forte, só pelo simples fato de eu ter borrifado ele aqui pra relembrar, né, como é que ele tá terrível. E, gente, foi instantâneo e me deu essa dor de cabeça. Então, assim, eu já dei algumas borrifadas desse perfume, porque, às vezes, o perfume que está no caninho há muito tempo parado, ele pode oxidar, mas o restante do perfume não. Então, se acontecer com vocês, vocês fazem isso, tá? Dispense ali umas 10 borrifadas por aí, né, pra se certificar de que o caninho ficou bem limpo. E se depois disso o perfume continuar com um cheiro estranho, muito provavelmente, realmente, todo o líquido, né, todo o conteúdo ali que ainda resta do perfume acabou por estragar. Então, pessoal, isso daqui não é um vídeo de alerta, não é nada disso, até porque esse assunto já foi tão falado, né, aqui no YouTube, só pra dividir mesmo com vocês, né, essa história desse perfume que estragou. E por mais que a gente armazene um perfume bem, ele corre o risco de estragar, né. É verdade que se a gente não armazenar bem, ele estraga, né, com toda certeza e muito mais rápido. Mas esse daí, gente, é igual aos outros. Eu armazeno bem, longe da luz, longe do calor, e por algum motivo que eu desconheço, ele acabou estragando, infelizmente. Eu nunca tive nenhum outro perfume que estragou. Eu tenho um que tá, inclusive, no Projeto Seca Frascos, que é o Sexy Woman Night, da Paris Elysees, que ele não estragou. Mas sabe quando você sente que o perfume começa a ter uma modificação ali? Então, fiquem atentas, fiquem de olho, atentos também, né, porque tem meninos aqui que me seguem. Então, fiquem de olho nos perfumes de vocês, mesmo que vocês não estejam usando. Tenha uma boa rifadinha ali de vez em quando, pra ver se alguma coisa tá começando a alterar. Enfim, pessoal, então esse daqui foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por terem vindo assistir. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL